Salve galera, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos aqui trazendo grandíssimas novidades Quando eu digo grande é porque é grande mesmo galera Olha só, temos aqui o novo modelo aqui do Diplodocus galera, olha só Magnífico esse Sauropode aqui galera, o Remaker dele está realmente lindo, 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 cara Tá muito bonitão esse cara aqui velho, tá bem melhor da versão atual que nós temos aí do game galera Olha só mano, que bicho sensacional né? É verdade A movimentação dele está realmente incrível, os detalhes, olha só o detalhe aqui das pernas dele andando né? Dá pra ver que eles colocaram todo um contexto aí de um animal muito pesado caminhando galera, está muito bacana cara Olha isso, esses espinhos aqui também das costas deles eu gostei bastante Acredito que essa forma aqui deve ser a forma Elder dele né? Acho que esse Diplo aqui é um Elder Tá muito grande esse cara aqui galera Olha só, até tem uns Diplons lá na frente Vamos ver se a gente consegue estar se aproximando Acho que eles são uns Diplos da versão antiga Olha o Rexão ali em choque com a gente, calma aí Rex Tá de boas cara, não vou fazer nada com você não Vou mostrar a minha HUD pra vocês, como vocês podem ver a gente tem 18k de vida galera Opa, tem mais dois Diplos lá na frente É, o Rugido é pra gente emitir o mesmo É, eu tô mandando amizade aqui, acho que é o mesmo sim viu galera O Ameaça É todo o mesmo, muito show galera Aqui que a gente não vai ter mudança em relação a isso aí não viu Acho que a gente não vai ter alteração para Rugidos desses Sauropodes aqui galera Olha só, tem uma Maradona ali de Sauropodes Deixa eu ver se consigo estar chegando Friends Friends Acabou a minha estamina agora galera Ah não, agora lascou Vamos estar chegando ali, calma aí galera Por favor não vamos brigar Queria estar mostrando para vocês os novos Sauropodes em relação aos antigos Olha só os antigos ali correndo Olha só aqueles mais amarronzados Hello friends Tá mandando amizade aqui? Calma aí galera Que show pessoal Eita, pegou, morreu ali Um foi Um foi de vala Vamos estar se aproximando aqui Galera, diz nos comentários O que vocês acharam desse novo modelinho aqui Do Diplodoco Vocês estão ansiosos aí né galera Para o lançamento dele Aí a versão antiga Em relação a versão nova Olha só Hello friends Hello Vamos estar se aproximando aqui com eles Olha só que bonitões cara Hello Hello buddy Hello, hello Olha isso Que bonitões cara Tá muito show Olha só 3 Diplodocos Aqui a versão antiga né Em relação a nova Com certeza a versão nova está Bem mais interessante né Daí a gente tá Validando aqui né galera Caraca mano Que grito alto Meu Deus do céu Tá muito lindo cara Tá muito lindo mesmo Deixa eu ver A animação dele tá Se sentando Deixa eu ver se nós temos Temos galera Olha só Olha só Que bonitão Rapaz Espera até uma posição dele dormir Olha Dá até um bocejo ali Eita nós Ficou tudo escuro Aê Que show galera Deixa eu dar um bocejinho Quando ele levanta cara Muito bom Muito bom mesmo Olha só Outros sentados aí também Opa 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 Olha esse carnívoro aqui também O novo Terópode aí Que está por vir aí Né Nossa Mandaram um grupinho Vamos aceitar né Vamos ficar de friends aqui né Com nossos parças Que show galera Que show galera Vamos estar sentando aqui Olha só Isso aqui meus queridos Está muito lindo Nós temos também Nós temos também a variação A variação de coloração Para as fêmeas Isso aqui é a versão dos machos Temos aí também Para fêmeas Uma coloração Bem típica Essa daqui Só com um padrão Um pouco mais escuro A gente vai estar Validando aqui Vamos estar dando uma olhadinha Nela Deixa eu ver se a gente tem Ataques galera Acredito que nós temos aí Alguns ataques Para este animal Deixa eu fazer o primeiro O padrão Ih Não está dando não galera Acho que a gente não tem animação Até animação também De segundo ataque dele De chute É um pequeno chutinho aqui Mas ainda está para Validar ainda aí galera Que nós temos Estamos tendo ainda Modificações A respeito disso Meu Deus do céu Que é isso Meu Deus Não Não Isso era horrível Está muito show galera Vamos estar pegando a fêmea Para a gente estar dando uma olhadinha nela Vamos estar dando uma olhadona Nas skins dela Temos aqui então galera Olha só A skin da fêmea Como eu falei para vocês A coloração é bem típica Aquela outra Do macho Só que ela acaba tendo O pescoço mais escuro Não tem aquele pescoço tão claro Em relação ao macho galera Mas está muito bonitona também galera Está muito show mesmo Esses diplodocus aqui Vão ser sensacionais Quando a gente tiver O lançamento deles aí No mapa galera Vai ser muito bonito De estar acompanhando Esses caras aqui De estar evoluindo Inclusive aí nós temos aí A forma hatch dele aí Recentemente Atualizada aí O Jack acabou postando aí No discord oficial do game Se você quiser saber de mais novidades Galera Basta acessar O discord oficial do Pure Extinction No qual você consegue Estar acessando aí Diversas novidades aí Semanalmente Você acaba sabendo Muitas coisas Antes de eu estar lançando Aqui no canal Que eu gosto de estar lançando No canal Tudo que Eles acabam postando Muitas pessoas Não tem o discord Então eu acabo postando O pessoal está Acompanhando Meu Deus Olha esse braque aqui Está bravão Cara Acho que ele vai querer Vim em cima da gente Bem provável Eu espero que não galera Eu espero que não Porque ele é bem mais forte Do que eu Olha O bicho é bravo Cara O bicho é bravo mesmo Vamos ver se eu consigo Estar Atropelando aqui Esse turvo Ó Rapaz O dano não estava funcionando Mas só de pisar Já no cara Ó A gente já está dando Vários danos nele Ih Rapaz Ele não vai conseguir não Vamos estar caminhando Aqui em cima dele Opa Opa Ó Só de passar em cima Já dá um dano Eita 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 Isso 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 Vai Isso Foi Maravilha Demos vários danos Só de Estar pisando nesse cara aqui Cara Muito show Beleza pessoal Então O nosso vídeo também Vai ficando por aqui Eu consigo estar mostrando Muitas coisas para vocês Até porque A gente não tem a forma Juvenil dele Eu gostaria muito De estar trazendo a forma Juvenil desse Sauropod Mas no Sandbox A gente não tem O acesso Fechou pessoal Então é isso Muito obrigado Você que acompanha Nosso vídeo Até agora Não esqueça De deixar o seu like Comentário Sugestões A respeito Do Diplodocus Você que é fã Desses Sauropods Aqui A arcade que você vai curtir Muito estar jogando Com ele Nessa nova versão Dele Fechou galera Então é isso Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau.